São 11 horas e 31 minutos, estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Valdir já está aqui para te dar uma dica, viu? Fica ligado aí porque o Valdir agora vai trazer aquela informação supimpa do hipermeno. Fala aí, Valdir. Alô, Márcia! Hora de falar do hipermeno e vamos direto para a cidade de Santarém. Vamos ver o que tem a dizer o Sr. Luiz. Sr. Luiz, o que o senhor sentia antes de tomar o hipermeno? Eu sentia uma dormência que começava daqui e vinha parar bem aqui. Depois ela era fantasma, ela começava, vinha daqui, vinha para cá, botando o vinho e aí ficava aquela dormência, suportava, outra hora já começava daqui e vinha para cá, parava no quarto, outra hora já era do outro lado. Meu Deus, o negócio está se arruinando. E graças a Deus, depois que eu comei, firmei mesmo no hipermeno, nunca mais eu sentia esse problema. O problema de má circulação começa desse jeito, como o Sr. Luiz estava explicando, e vai piorando. E pode vir um infarto, pode vir um AVC, porque é o corpo reclamando. Desse lado, é desse lado, é formigamento, é dores nas pernas, é dormência. Você precisa tomar hipermeno, compre ele agora na promoção. Dois frascos por R$ 100,00. Vá direto até a nossa loja, na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, é pertinho do Rodway. Hipermeno também pelo telefone. É só ligar agora, 99430-4646. Mande um WhatsApp, 99430-4646. Muito obrigada, Valdir. São 11 horas e 33 minutos, é nessa hora que a gente volta para a Cidade Nova, para conversar com o Juscelio Paiva, que está tocando o terror lá nas Olimpíadas da Terceira Idade. O pessoal está treinando e treinando forte para poder participar dessas Olimpíadas. A gente volta com o Juscelio agora, que conta mais das modalidades que esses idosos, que essas pessoas especiais estão participando. Juscelio, é contigo. Márcio, voltamos agora. Vamos começar aqui nessa mesa aqui. Olha só. Esse cara aqui jogando. Quem está aqui como medalhista é o seu Conrado. É um crânio aqui no dominó. Já acumulou aí várias medalhas. Seu Conrado, fala um pouco aqui com o senhor. O senhor está se preparando já para a Olimpíada, que vai começar na semana que vem. É, justamente. Nós estamos disputando as Olimpíadas, né? E essa turma aqui, os antigos, nós estamos no dominó. Eu fui campeão, vice-campeão, ano atrasado, ano passado. Eu quero disputar o meu ano de novo, né? Eu não acho. Meninas, seu Conrado é fera mesmo no dominó? Demais. Ganharmos o primeiro lugar ano passado. E esse ano, novamente. É verdade. Mentira não. A gente ia mostrar as meninas ali no atletismo aqui fora, só que começou a chover aqui na zona norte da capital e infelizmente não vai dar. Mas a gente vem aqui com as meninas aqui do tênis de mesa. Agora há pouco, eu fui vencido aqui por 11 a 5. Elas são feras mesmo. Tá aqui, ó. Quem me venceu tacou a medalha aqui no pescoço. Olha, a senhora tirou todo mundo. Eu, o Anderson Tavares, nosso negra fita, nosso técnico, a senhora tirou todo mundo. Acho que vocês tiveram que foi pena de mim, ó. Sabe? Ela tá sendo modesta, mas olha aqui no pescoço dela. Essas medalhas aqui. Acabou o seu monte, porque pesa muito. Aí não dá pra carregar tudo, porque é muita medalha. Muita. A senhora conta quantas já tem? Não, eu não conto não. Porque se eu contar, eu me perco. É muita. Como é o seu nome, não? Darcy Amazonas. Darcy Amazonas, ela é fera realmente no tênis de mesa. Nós vamos finalizar aqui conversando novamente com a professora Ellen. Professora, como é que tá o treinamento deles pra Olimpíada que vai ocorrer a partir do dia 22 agora? Elas estão feras aqui, todo dia treinando. Nós conseguimos uma mesa nova, que antes elas estavam treinando com uma mesa mais antiga. E elas estão aqui, só aguardando a hora, o momento, pra começar as Olimpíadas. Beleza. Muito obrigado. Então é isso, Marcia. Infelizmente não deu pra gente mostrar o atletismo. Que é um dos carros fortes, pode-se dizer assim. Tem atletas de ponta aqui no centro de treinamento esportivo Routinol. Mas nós vamos mostrar de uma próxima vez porque tá chovendo realmente forte aqui nessa área. Nós ficamos aqui na área aqui do tênis de mesa. Que eu vou ter uma revanche aqui com a dona Garcia pra ver se eu levo mais uma, hein? Eu volto com você ao estúdio, mas tá todo mundo convidado. No dia 22 é a abertura lá no Parque Municipal do Idoso. Vai ser durante o dia, ainda pela manhã, podem ir até lá. É de graça e as competições tem vários centros aqui da capital que vai ser divulgada ainda também pela Cengel. Mas vai ter um centro esportivo do Coroá, do Idoso e também vai ter lá no... Ah, da Juscelio Paiva, minha gente, olha só. A gente tá vendo que a chuva já tá lá na Zona Norte da cidade. Aqui deu uma aliviada, a gente não ouve mais a chuva. Essa chuva toda que cai aqui na cidade. Lá na Zona Norte tá chovendo. E chovendo muito, tanto que ele nem conseguiu mostrar essa modalidade aí da terceira idade, que é o atletismo. Que tinha gente lá treinando e tudo e ele não conseguiu mostrar. Agora, olha, a pessoa ainda espizinha, né? Não basta ser vencedor, tem que espizinhar. Aí a Dona Garcia vira e fala assim, olha, gente, eu tenho muita medalha. Eu tenho tanta medalha que não dá nem pra botar no pescoço. Botei só essas três aqui mesmo, o resto tá ali dentro. Aí a Juscelio Paiva ainda tem o disparate e perguntar quantas a senhora tem. E aí ela joga nos peitos da gente, né? Não sei, nem parei pra contar ainda que são tantas. Tá bom, tá ótimo. Uma boa sorte pra todas vocês, o que importa é se divertir e curtir muito esse momento que vocês estão vivendo aí, que é de brincadeira. Nada de ficar aborrecido levando a série porque perdeu nada não, viu? Tem mais é que curtir mesmo. 11 horas e 37 minutos. Que desespero é esse, Ivanildo? Que desespero é esse? Olha, a gente vai trazer pra você agora a história do artefato. Jogaram um artefato no muro do centro de detenção provisório masculino, na BR-174, que foi na madrugada de hoje. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o repórter Alisson Mota. É ele que conta pra gente o que foi que aconteceu. Alisson. Pois é, a bomba de fabricação caseira foi lançada no muro do centro de detenção provisória masculino na madrugada dessa segunda-feira. O prédio fica localizado na BR-174, que liga Manaus, a presidente Figueiredo. Segundo a polícia, um grupo de homens chegou até o entorno do centro de detenção por uma área de mata. E por volta das 3 horas da manhã, a bomba foi lançada. Depois disso, os suspeitos fugiram do local. Com a explosão, uma rachadura se formou no muro do centro de detenção e a polícia militar teve que ser acionada para evitar fugas. Houve um princípio de tumulto dentro do presídio, mas assim que o batalhão de choque da polícia militar chegou, a situação foi controlada. A polícia ainda não soube informar a real intenção dos suspeitos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota, que trouxe mais essa informação para a gente. Para mim, o objetivo disso é causar terror, né? Para mim, o objetivo é tocar o terror, porque é explosivo. Um explosivo ser lançado contra o muro de detenção provisória masculino, a gente pensa que queria dar fuga a alguém? Esse muro aí era para arrebentar para alguém fugir? Não. Porque não dá para botar ninguém em fuga com um muro quebrado. Porque você precisa de pessoal para poder botar alguém para fuga, para tirar alguém de lá de dentro. É para chamar atenção, é para causar o terror, para tirar a estabilidade, para dar dor de cabeça para a Secretaria de Administração Penitenciária, para qualquer coisa. Isso aí vai ser investigado pela inteligência da Secretaria Executiva, da Secretaria de Segurança Pública, e também vai ser investigado pela CEAP. Então, é importante que seja avaliado qual é o verdadeiro objetivo disso. Porque o objetivo não era causar dano para o patrimônio público, não. O objetivo não era quebrar o muro, não. É outro objetivo. Só falta a inteligência descobrir. São 11 horas e 39 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só o que a gente vai trazer para você. Um casal de irmãos foi executado a tiros dentro de casa, no bairro Terra Nova, zona norte da capital. No momento do crime, três crianças estavam no local. Olha só que covardia, né? Vamos acompanhar. Alana Carneiro Jordão, de 21 anos, foi atingida com sete tiros na cabeça e em um dos braços. Já o irmão dela, Lanede Carneiro de Lima, sofreu dois disparos também na cabeça e outro na mão. Dois homens em uma moto invadiram a casa e executaram as vítimas. Mas no momento do crime, os irmãos faziam o lanche e, segundo as testemunhas, Alana segurava uma criança de colo que foi poupada pelos bandidos. Além dos irmãos, dentro da casa tinham mais duas pessoas e três crianças que eram filhos de Alana. Segundo as testemunhas, os assassinos já estavam à procura de Alana havia alguns dias. Os vizinhos ainda disseram que, na tarde dessa sexta-feira, Alana tinha ido visitar o marido que está preso por tráfico de drogas no centro de detenção provisória masculina. E ainda na noite dessa sexta-feira, também na zona norte de Manaus, um ajudante de pedreiro foi morto com dez facadas e apauladas no Cidade de Deus. Paulo James da Fonseca estava bebendo em um bar, onde discutiu com dois irmãos. Quando ele voltava para casa, os homens seguiram a vítima e cometeram um crime. Os dois casos vão ser investigados pela polícia. Olha, mais uma vez a gente acompanha o que é execução por tráfico de drogas e o que é acerto de contas. Porque nessa hora aí que a gente está vendo esse outro homicídio que a Priscila Mello trouxe para a gente, teve uma briga antes. Então isso aí é briga de revancha, é vingança. Agora, no primeiro caso, tem uma mãe e um pai chorando a morte de dois filhos. É o tráfico de drogas. Infelizmente, esse é o resultado do tráfico de drogas. 11 horas e 42 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, está aí as notícias de polícia. Daqui a pouco tem mais, a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa. Ainda tem também a promoção do Avancar. Fica ligado. Enquanto isso, eu tenho dica para você. Vem cá com isso, vem. Olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Olha aí esse depoimento. Eu sofria muito por causa das varizes. Eu sentia uma dor, um cansaço na perna, um peso, mas varicel resolveu o meu problema. Eu comecei a tomar um comprimido diariamente e a passar o creme nas pernas. Eu não senti mais dor, mais cansaço e hoje em dia eu não troco varicel por nada. Viu? Varicel acaba com as dores, acaba com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe o varicel comprimidos, esse aqui, olha, ao varicel creme. Com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. 11 horas e 43 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. A gente vai conversar agora sobre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Esse lugar que socorre a todos. Esse lugar que é tão importante, essa instituição que é tão importante para todo mundo que precisa da justiça e não tem condições de pagar um advogado. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios agora a Defensora Pública Melissa Credi, que vai conversar conosco sobre essa instituição tão importante para a justiça, né Melissa? E principalmente sobre novidades que ela vai trazer para a gente hoje aqui. Bom dia, Márcia. É um prazer estar aqui hoje. Bom dia. Nesse nosso bate-papo bem informal, em companhia de uma comunicadora tão profissional. Minha antiga colega de faculdade de Direito. Vocês sabiam que ela é advogada? A gente é colega, olha, muito tempo, né? E hoje a gente vai conversar sobre a Defensoria Pública, né? Exatamente. A Defensoria Pública tem um dever constitucional previsto no artigo 134 de prover assistência jurídica integral e gratuita a todos que dela necessitem. E quem são essas pessoas, né? Quem é o nosso público? Em dados recentes do IBGE, esse número representa mais de 90% da população brasileira. É muita gente. É muita gente que precisa. A gente estava conversando lá no camarim, quando ela estava lá dando só um retoque nessa beleza toda que ela tem, e a gente estava falando sobre números. Como era que era a Defensoria Pública antes e quantos defensores tinha para a população e como é que está hoje? Hoje é um defensor para quantas mil pessoas? A Defensoria Pública do Amazonas é uma instituição nova. Nós só temos 27 anos. E, infelizmente, as nossas estruturas físicas e de pessoal, ela não conseguiu acompanhar o crescimento populacional do número de nossos assistidos. E nós também temos um orçamento pequeno, um orçamento escasso. Para você ter uma ideia, em uma pesquisa de 2016 do CONDES, que é o Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, eles chegaram à proporção de um defensor público amazonense para quase 38 mil habitantes. É muita gente, né? Não dá conta do recado, né? Não. Mas se acalmem. Eu não estou aqui hoje para contar notícias ruins. Trago boas novas, trago novidades, trago inovações, serviços novos. Estão sendo apresentados já à comunidade amazonense. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Uma das grandes dificuldades que a gente vê por aí, a gente sempre recebe aqui as notícias, é sobre as dificuldades que, às vezes, as mulheres têm para conseguir pensão, para reconhecimento de paternidade dos filhos. Tem um polo novo, que inclusive você é coordenadora desse polo, que é justamente para dar assistência à família. Como é que está funcionando esse polo? Então, vamos puxar para a minha sardinha primeiro, né? Um dos serviços que a gente vai tratar hoje aqui é o serviço que já está sendo prestado desde o fim de agosto no polo avançado da Defensoria Pública e da Uninorte, que é uma instituição universitária de renome que recentemente recebeu a nota 5 do MEC. É a única faculdade de Direito do Amazonas que tem essa nota máxima do MEC e que é também uma instituição que tem engajamento social, que sabe que tem que retribuir à sociedade... Se envolver com o que está acontecendo na sociedade. Então, firmou um termo de cooperação com a Defensoria em que nós disponibilizamos da estrutura física da faculdade e do auxílio com colaboradores de 120 alunos de Direito que optaram, porque também querem contribuir, que optaram por trabalhar com a Defensoria Pública. É engraçado porque a gente ouve a doutora Melissa falando, que o Ivan já me chamou aqui a atenção dizendo que eu não posso ser íntima dela, né? A gente está aqui só no final, peraí, só no final. E hoje, quando eu estava conversando com a dona Marta, que recebeu a premiação do Avancay, disse que o marido dela trabalha no 28 de agosto, disse que o funcionário que trabalha com saúde tem uma missão. Trabalhar na Defensoria Pública é uma missão enorme, né, Melissa? Porque a pessoa chega lá, às vezes carente, não confiando na justiça, porque é pobre, diz mesmo, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou conseguir ter esse acesso? Como é que o juiz vai me dar uma causa ganha? Quer dizer, cheia de dúvidas, cheia de incertezas e cheia de problemas de autoestima, né? A Defensoria consegue segurar na mão dessa pessoa e dizer, calma, que vai ficar tudo bem? Sim, porque como vocês, nós somos brasileiros, né? E como vocês, nós não desistimos nunca. Como vocês, nós temos um orçamento apertado, mas nós não deixamos de ser criativos para lidar no dia a dia com todas as dificuldades, né? E temos serviços como o Disco 129, que tem exatamente esse objetivo, né? Como inovar sem gastar muito? Como oferecer um melhor serviço sem puxar muito no orçamento? Esse Disco 129, gente, é uma inovação sensacional. É um serviço que está sendo coordenado pela nossa servidora Tauane e pelo meu colega, meu honrado colega Tiago Rosas. E ele funciona de segunda a sexta, de oito às duas da tarde, fazendo o quê? Tirando dúvidas, prestando quaisquer esclarecimentos a respeito do serviço da Defensoria Pública. Por exemplo, você não sabe se você pode ser assistido da Defensoria? Disco 129. Você gostaria de saber qual é a unidade da Defensoria Pública mais próxima da sua casa? Disco 129. Você não pegou o endereço que a gente nem deu, o endereço lá do Paulo Avançado, que é a esquina da Major Gabriel com a Engelho Moreira, de segunda a quinta, de duas às seis da tarde? Disco 129. Isso não é sensacional? Você não precisa mais enfrentar filas para obter informações a respeito da gente. Antigamente, como é que fazia? Tinha que ir lá nos pontos da Defensoria, tem a Defensoria no Tribunal de Justiça, tem a nação da Amazônia. E nós estamos engajados no projeto Show Filas. Você pode simplesmente ligar para esses três números e obter quaisquer informações a respeito da Defensoria Pública. 129. Ah, sim, 129. Que é o 129 que você liga para poder obter informações. Aí na tela, você está conferindo agora o endereço eletrônico da Defensoria, defensoria.am.def.br. É porque a pessoa não enxerga de longe. Também é um outro meio de informação. De informações. Agora eu vou pedir para, por favor, o Jonathan, colocar o endereço do Polo de Atendimento à Família, que funciona lá na Uninorte, que é no centro da cidade, aqui no centro, para poder, quem quiser obter informações, também poder se dirigir a esse local. Esse é óbvio que você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade sabe que a Defensoria Pública é uma instituição criada a partir da Constituição Federal para poder dar atendimento gratuito. Então você que está aí do outro lado que precisa ter acesso à justiça e a gente sabe que o acesso à justiça é feito por meio-dia advogado, a Defensoria Pública existe para poder dar esse acesso para você, viabilizar esse acesso para você. Então, hoje em dia, para poder ter contato com o defensor, a primeira coisa que a pessoa faz é ligar para o 129 ou pode ir a algumas das defensorias que estão esperadas pela cidade? Você pode procurar a Defensoria mais próxima, mas é bem interessante que você ligue para o 129 antes para que você tenha as informações básicas e que você já leve a documentação necessária, por exemplo, para aquela ação que você está querendo ajuizar. Então é bem mais fácil, é bem mais prático, hoje em dia a gente não tem tempo a perder, ninguém quer enfrentar filas para obter uma informação que você pode obter por telefone. Então, esse é um serviço que está sendo disponibilizado. Ou principalmente enfrentar a fila para chegar lá e saber que não levou a certidão de nascimento do filho e que você está querendo a pensão dele. E tem mais, por esse Disque 129, nós também estamos, nesse mesmo projeto de enxofios, nós estamos instituindo o serviço de atendimento por telefone. Como é que ele funciona? Nós escolhemos o Pacto Alvorada como primeira unidade de atendimento por telefone, de agendamento por telefone. E a pessoa que mora na zona centro-oeste, que é a zona de atendimento do Pacto Alvorada, ela pode agendar por telefone o seu atendimento direto com o defensor público. Nessa hora você está vendo o site da defensoria, a gente colocou aí para você poder ter a ideia do visual do site, para saber que está realmente nele, porque às vezes a gente usa uma ferramenta de pesquisa e acaba sendo direcionada para outro lugar, esse é o site da defensoria, onde você também obtém informações para saber onde buscar esse auxílio e onde você se socorrer em caso de necessidade. A lista, a gente já vê o íconezinho, o browser ali do 129. Esclareça suas dúvidas, ligue 129. Gente, imprescindível esse número, né, Melissa? Imprescindível a pessoa ter esse acesso para poder já saber o que vai fazer. E olha como já está dando certo. Na primeira semana de atendimento do Disque 129, mais de 500 ligações foram feitas e mais de 100 atendimentos, 100 agendamentos por telefone ao Pacto do Alvorado foram realizados. Tem tudo para dar certo. Tem tudo. E a gente tem a expectativa de instituir esse agendamento por telefone a todas as unidades de atendimento de família em um prazo de um ano. Porque a gente sabe que só assim nós vamos alcançar uma mudança e um avanço no acesso à assistência jurídica. Esse polo que está funcionando lá na Uninorte, ele visa só atendimento exclusivo para a família? Isso. Quais são as causas? Quem está em casa agora assistindo a gente, principalmente quem está na zona leste, na zona norte, na zona sul, essas pessoas todas podem se dirigir lá ou esse polo só vai atender o centro da cidade? Lá é um atendimento inicial de família às pessoas, aos assistidos que moram nas zonas sul e centro-sul da nossa cidade e que podem, de segunda a quinta, no horário de duas às seis, me encontrar, receber informações também pela minha equipe, pelo Bruno, pela Bruna e pelo Laureano e que estão à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas relativas a ações de família, de sucessões e registros públicos. É a ação de guarda, a ação de alimentos, arrolamento, inventário, retificação de registro, esse mundo que a gente relaciona como direito de família. Então, quem tem algum problema em casa, como, por exemplo, pensão alimentícia, acabou que foi lá, fez menino, fugiu, sumiu, dá para ir lá cobrar a pensão dele. Você sabe que ele está trabalhando e mesmo que ele esteja trabalhando, está fazendo bico, dá para também conseguir pensão para a criança, né? É importante a gente dizer para você que está aí do outro lado, rapidamente, que eu sempre digo assim, a gente às vezes conversa com algumas amigas, as amigas dizem assim, ah, eu não vou pedir pensão dele não, deixa ele para lá. Eu falo, olha, eu entendo seu orgulho e entendo você não pedir pensão para si, porque nós somos capazes, graças a Deus, de nos virarmos e dar nosso jeito. Mas quando você deixa de pedir pensão para o seu filho, você está deixando de dar a ele uma oportunidade de ter um estudo melhor, deixando de dar a ele a oportunidade de ter aquele curso de natação, deixando de dar a ele a oportunidade de ter um cursinho de inglês. Então, nada disso. Corra, você que é da zona centro-sul da cidade, zona central da cidade, vá lá e vá até a Defensoria para poder pedir os seus direitos e os direitos dos seus filhos. Eu gostaria de falar também sobre o projeto Ensina-me a Sonhar, Márcia, que foi idealizado e está sendo coordenado pelas minhas colegas, a Juliana Lopes, a Dâmia Menezes e a Mônica Cruz, e que representam também esse nosso compromisso com a sociedade que não está adstrito a simplesmente assistência jurídica de propor ações, de comparecer em audiências, de interpor recursos. Nós somos agentes transformadores da sociedade e este projeto Ensina-me a Sonhar é um bom exemplo disso. Na última sexta-feira, nós recebemos em nossa casa três adolescentes que estão respondendo por medidas sócio-educativas que foram impostas pelo Poder Judiciário da Infância e Juventude, mas que hoje estão na casa da Defensoria Pública. Por quê? Porque se nós acreditamos que nós podemos mudar, nós temos que dar exemplo. Então, esses três adolescentes passaram, recebi inclusive fotos hoje deles trabalhando, passaram a ter uma nova chance, até um recomeço na Defensoria Pública por meio de um ofício. Eles estão estagiando em unidade da Defensoria Pública porque nós acreditamos que todo mundo merece uma segunda chance. Olha que show isso. Olha só esse envolvimento da Defensoria Pública com a nossa realidade social, né? E cai nessa história de que às vezes o jovem, ele pede socorro, pede por oportunidade, mas está tão desacreditado da sociedade que tem que ver uma instituição que dá esse exemplo todo para poder trazer a eles uma esperança. A gente tem uma pergunta de quem está mandando mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp. Tem uma senhora que ela mora lá no Coroado, tem quatro filhos e ela quer entrar com um pedido de pensão para poder obrigar o marido a pagar a pensão para os filhos, mas ele diz que não trabalha e que, portanto, não vai ser obrigado a pagar a pensão. Como é que fica nessas situações? Sim, a gente pode entrar com um pedido, né? De alimentos, não tem problema algum, mas a gente não vai buscar dados, informações a respeito da situação financeira dele a partir do contra-cheque, né? A gente vai buscar outros meios para a gente chegar a um numerário, né? E que vai trabalhar com o binômio, né? Necessidade das crianças e possibilidade de pagamento dessa pessoa, né? Mas é possível, sim, requerer alimentos. Porque, às vezes, ele não tem um salário, mas ele faz bico. E se ele faz bico, ele vai ter que dar um jeito de pagar a pensão para as crianças. Ou então vai ser forçado lá, vamos trabalhar, né, meu filho? Ele fica tirando onda com a mulher. Ele fica dizendo, não, eu não trabalho, eu não sou obrigado a pagar a pensão. Se você faz bico, se você faz qualquer coisa, você vai ter que pagar, sim. e ainda está desafiando, ele está aqui dizendo aqui no meu ouvido que diz que ainda está desafiando, ela pode ir lá que eu não tenho dinheiro mesmo. Calma! Olha, vou ter uma coisa para falar para essa senhora. Procure a defensoria que lá uma luz vai ser acesa no fim desse túnel. E esse túnel não está no breu, não. Tem uma luz lá no fundo que é a defensoria pública. Liga 129, já agenda e faz o seu agendamento. Doutora Melissa Credi, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Muito obrigada. Eu quero mandar um beijo especial para a Lucas, que é o filhote de Lucas. Quero mandar um beijo muito especial também para o nosso colega, José Augusto, que também foi colega nosso de quarta série, né? Muito, muito tempo até. Pegou a Melissa e até hoje pega... Só no final, não pode falar. Marido! Marido dela, um grande beijo também para toda a família. Mais uma pergunta rapidinho, diz. Ah, só mais uma pergunta. e o diretor já disse... O diretor já disse três vezes para mim. Já era, mas toda vez chega uma pergunta, né? Uma pergunta que vem do Coroado, né, diretor? Lá do São Raimundo, um pai paga pensão para a filha que tem 23 anos. Ela não trabalha, não estuda e ele não quer mais pagar porque eu também acho que ele está incentivando a ociosidade dela. Como é que fica? Então, vamos lá. Se ela estivesse estudando, esses alimentos, eles eram possíveis. Mas como ela não está estudando, não está trabalhando, você pode dar entrada no pedido que a gente chama de exoneração de alimentos para que você não pague mais esse valor mensal a essa pessoa que precisa trabalhar, que precisa estudar, né? E a gente se formou com 21. Tu tinha 20, né? Com 22. Não começa a contar que senão a gente vai entregar a nossa cidade no ar, a gente concluiu. Foi ontem. Parece que foi ontem. Posso só deixar uma mensagem final? Deixa, deixa. Então, gente, a minha razão de estar aqui é de reafirmar o nosso compromisso com vocês. A defensoria pública só existe porque vocês existem. Então, nós reconhecemos que nós temos falhas, nós reconhecemos que nós temos defeitos, que enfrentamos dificuldades, mas o importante é que a gente tem a certeza, carregamos o verde da esperança de que nós podemos mudar a sociedade brasileira e que você pode contar com a defensoria pública para isso. Eu quero só te dizer que eu pintei todo o estúdio de vez para poder homenagear a defensoria, tá? Fica ligada, você que tem do outro lado. A gente vai para o intervalo, são 12 horas em ponto. Muito obrigada, doutora Melissa, que veio hoje aqui conversar um pouquinho conosco sobre a defensoria pública. Um grande beijo para todo mundo, para todos esses defensores que lutam todos os dias pela causa do menos favorecido, né? A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente vai falar da LM, LM Fitness, espaço LM, está todo mundo aqui já, olha, minha nossa senhora, o que é isso, gente? O que é isso? A Leviane que está participando também, que é a nossa, a Leviane que é a nossa telespectadora, que ganhou aí no Manaus mais saudável também uma vaga. Gente, isso parece um campo de concentração. Não, vamos lá, gente, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti